MÚSICA Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. A receitinha de hoje que eu vim trazer aqui pra vocês é uma receitinha de um bombom lançamento. Pense em um bombom gostoso. Tá super em alta, pessoal. Essa receitinha aqui, olha, eu tenho certeza que vai fazer muito sucesso, uma novidade até mesmo pra você fazer pra sua Páscoa aí. Sabe a receitinha que eu vim trazer pra vocês hoje? Um bombom que vai maçã. Isso mesmo, pessoal. Ele é conhecido como bombom tortinha de maçã. Chocolate, doce de leite e maçã. Não tem como ficar ruim. Fica maravilhoso. Já faz aí que eu tenho certeza que vai ser sucesso garantido. Pessoal, espero que vocês gostem dessa receitinha de hoje. Uma receitinha feita com muito carinho pra vocês. E comenta aí pra mim nos comentários se você já conhecia essa novidade. Fiz uma receitinha aí com muito carinho. Esses mini bombonzinhos podem ser vendidos por até 1 real. Bem baratinho, porque o rendimento é perfeito. Com uma maçã pequena, imagina um tanto de bombonzinho que não rende, né? Tenho certeza que vai ser sucesso aí. Então já curte, compartilha essa novidade e já vem comigo. Bom, pessoal, vamos pro passo a passo do nosso bombom. Esse bombom tá bombando, pessoal. Então, pessoal, olha, eu fiquei com muita vontade de provar essa novidade aqui. Me conta se você já comeu bombom assim, tá? Se você já tinha comido esse bombom, que é chamado de tortinha de maçã. Ou por quê? Porque tem maçã nesse bombom. Acredite. Fica delicioso, tá? Então, pessoal, olha, aqui eu vou utilizar uma forminha de acetato. Essa forminha é uma forminha rasa pra bombonzinho. Tem aquele formatinho daquele bombom alpino da Nestlé? Então, é aquele estilo, né? Daquele bombonzinho. Essa forminha minha, a numeração dela é a 424, pra quem quiser comprar, tá? Então, aqui eu peguei uma forminha de trufa. E vamos começar aqui o passo a passo da receita. Derreti o chocolate, tá acionado. Coloquei um saquinho. E agora, vamos pegar, olha, vamos jogar chocolate aqui dentro das forminhas, com o auxílio da bisnaguinha. Desse jeitinho, pessoal, a gente vai precisar fazer aqui, olha, em todas as cavidades da nossa forminha. Olha, muito prático de fazer esse bombom, pessoal. Faz aí, a Páscoa tá chegando e que tal você tá fazendo essa receitinha? Muita gente tá acostumada só com bombom de uva, bombom de morango, vocês sabem aí, né? Então, que tal você aparecer aí com essa novidade? Então, pessoal, olha, que maravilha. Vamos colocar aqui todo o chocolate. Dá uma batidinha, olha, na forminha. Dá uma balançadinha, olha, chocolate pra todos os cantinhos. E todo o excesso agora que tá aqui dentro da forminha, vamos jogar no pote de chocolate novamente. Olha, pessoal, tirei todo o excesso aqui de chocolate do nosso bombom. Agora é congelador, por mais ou menos ali uns dois minutinhos até endurecer. Agora é a melhor hora da receita. Pega vários cubinhos de maçã e doces de leite. E vamos lá. Coloca um cubinho de maçã dentro de cada forminha. É pedacinhos bem pequenininhos mesmo, tá, pessoal? Eu cortei pedacinhos pequenininhos. Olha, se estiver muito alto na forminha, você ajeita aí até achar um tamanho legal pra ficar ali, tá? A maçãzinha aqui dentro. Pensa em um bombonzinho gostoso, pessoal, esse daqui. Eu achei tão diferente, eu falei, eu tenho que passar pro pessoal. E é um bombonzinho que dá pra você vender, dependendo aí, por até um real, tá? Já me conta se você gostou da ideia, se você gosta de maçã. Colocou a maçã, agora é o doce de leite. Não pode faltar doce de leite aqui, né, pessoal? Então coloca o doce de leite. Coloquei o doce de leite numa bisnaguinha, olha. E agora vamos ajeitar aqui o doce de leite. Rechear o nosso bombom. Desse jeitinho aqui mesmo. Aí você coloca aí a quantidade que você quiser. Prontinho. Coloquei o doce de leite. Agora é só fechar aqui com chocolate os nossos bombonzinhos. Olha, pessoal. Vamos cobrir com chocolate aqui por cima. Coloca um pouquinho de chocolate. Olha, coloca um pouquinho de chocolate para adicionar chocolate. Pra você tampar aqui todo o doce de leite. Bem facinho mesmo, né? Você pode chamar esse bombonzinho de bombom torto de maçã, tá? E a validade dele, pessoal, tem que ser dentro da geladeira, tá? Fruta dentro da geladeira. Pra não acabar soltando a água ali também. E você tem que consumir ele por volta aí de no máximo 3 dias. Já que a fruta tem a tendência de querer soltar a água. Mas como a maçã é uma fruta que não solta tanta água, então a validade aí vai de 3, 4 dias tranquilamente. Dá uma batidinha sem água. E agora é só levar pro congelador pra endurecer aqui a casquinha. Aí é só desenformar e tá pronto. Olha meus bombonzinhos aqui. Ficou ali no freezer, endureceu, pessoal. Agora é só virar esses nossos bombonzinhos em cima aqui da nossa bancada que ele vai se soltar todos, tá? Pensa num bombonzinho fácil de preparar, pessoal. Aperta em cima da forminha, olha, que os bombonzinhos já vão se soltar. É bem simples mesmo. Faz aí na sua casa, não perde tempo. Faz essa novidade aí primeiro que todo mundo. Porque eu tenho certeza que o pessoal vai amar. Imagina você sair aí com essa novidade em primeira mão aí pros seus clientes. Eles vão ficar loucos, né? Prendo muito aí essa receita. Aqui eu utilizei a maçã. É essencial você tá utilizando a maçã pra essa tortinha bombom, né? Esse bombonzinho é um sucesso, pessoal. E que tal você fazer essa novidade aí nas suas vendas, na sua casa? Se você gosta de maçã, faz. Porque vai ser sucesso. Essa maçã fica super macia ali por dentro. Com esse doce de leite perfeito. O chocolate incrementa e o bombom fica perfeito. Incrível. Uma mistura de sabores. Uma combinação perfeita. Só você fazê-lo aí pra você ver do que eu tô falando. Receitinha rápida e prática. Eu sei que vocês amam, né? Então não perde tempo e corre pra cozinha preparar essa receitinha aí. Melhor hora do vídeo. É hora de cortar pra mostrar pra vocês. E experimentar também. Olha, pessoal. Peguei aqui uma faca pra gente cortar. E olha como que é facinho cortar esse bombom. E olha só. Bombom, tortinha de maçã, pessoal. Olha, soltou aqui. Mas olha só. Camadinha de doce de leite. A maçãzinha aqui dentro. E o chocolate. Tem como ficar ruim isso? Porque não tem como ficar ruim, não. Meu Deus, pessoal. O que que é isso? Eu gostei muito dessa receita. Achei super saboroso. A maçã, o doce de leite casa super bem. E o chocolate então pra complementar? Fica perfeito. Se eu fosse você, eu ia pra cozinha e fazia agora mesmo. Sem uma entradeira nenhuma. Quando eu vi a receita, já me deu água na boca. Mas aqui provando com vocês, olha. É incrível, sabe? Parece que você tá comendo tipo uma tortinha, sabe? Algo com uma maçã assim. Só que vem esse bombom, essa casquinha. Aqui dentro a maçã doce de leite é macio. Quando vem essa casquinha ali, olha. Dá aquele realça a receita. Então eu gostei muito. Faz aí de verdade. Fica delicioso. É muito gostoso mesmo. Vou até cortar outro aqui pra vocês. Pensa em um bombonzinho gostoso. Você pode chamar de bombonzinho torta de maçã. Do jeito que você quiser aí. Tá bom? Olha. Bastante doce de leite aí. Faz, pessoal. E depois volta aqui pra me contar o que você achou da receita. Bom, pessoal. Faz esse bombom pra vender baratinho. Cerca de um real. Porque é bem pequenininho. Faz aí. Que eu tenho certeza que vai ser sucesso. Você ficou curioso pra comer esse bombonzinho tortinho de maçã? Se ficou curioso, já faz aí. Que eu tenho certeza que você vai amar. Eu achei muito interessante. Falei, eu tenho que ensinar pro pessoal lá do canal essa receita. Porque eu sei que eles vão amar. E falou em novidade, eles gostam demais. Então vim trazer aí pra vocês. E espero muito que vocês tenham gostado dessa receitinha de hoje. Quer mais bombons rapidinhos? Novidade pra vender por um real? Comenta muito aqui nos comentários. Com certeza eu vou trazer mais ideias parecidas como essa aqui. Vocês estão gostando muito desses bombonzinhos de um real? Então pode deixar que eu vou trazer vários tipos de modelinhos dos sabores. Então já comenta retrás mais. Que eu vou entender aí a curtida, o compartilhamento. Seu comentário aqui principalmente também. Como vocês querem mais. Aí eu trago mais pra vocês aqui. Pessoal, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho